Se eu pudesse parar o tempo agora e sermos só nós a falar por horas Eu pegava na tua mão para lembrar o passado Quando não sabia que te queria do meu lado E se eu disser que as canções todas que fiz falam sobre ti E então somos dois a querer sim ou não Há tanto por dizer Entendo que o tempo que nos afastou Acabou por nos juntar aqui E se você quiser pensar no futuro Trocar a distância por um lugar seguro De pegar na tua mão Com novos planos Começamos do zero depois de tantos anos E se eu disser que as canções todas que fiz falam sobre ti E então somos dois a querer sim ou não Há tanto por dizer Entendo que o tempo que nos afastou Acabou por nos juntar aqui E se eu disser que as canções todas que fiz falam sobre ti Fala sobre a si E eu não Somos dois a querer Se eu não Ardento por dizer Entendo que o tempo Que nos abastou Arnabou Por nos juntar aqui E eu não Somos dois a querer Se eu não Ardento por dizer Entendo que o tempo Que nos abastou Arnabou Por nos juntar aqui E eu não Somos dois a querer Se eu não Ardento por dizer Entendo que o tempo